Dois óbitos por Covid-19 foram registrados em Sete Lagoas. Um na sexta-feira, dia 8, ocorrido no hospital da Unimed, de uma mulher de 90 anos. E outro no sábado, dia 9, no hospital Nossa Senhora das Graças, de uma mulher de 98 anos. A cidade soma 688 óbitos pela doença até o momento. A segunda semana de julho começa somando 39.724 casos de Covid-19. Há 13 internados em UTI, 2 de Sete Lagoas e 1 de Capim Branco, sendo 1 no hospital Nossa Senhora das Graças, 1 no hospital municipal e 1 na UPA. Em enfermaria são 13, 8 de Sete Lagoas, 1 de Baldim, 1 de Caetanópolis, 1 de Prudente de Moraes, 1 de Capim Branco e 1 de Cordesburgo, sendo 6 no hospital Nossa Senhora das Graças, 2 no hospital municipal, 2 no hospital da Unimed e 3 na UPA. 11 dos internados tiveram testes positivos e 6 aguardam exames.